Você vai ver na edição de hoje violência no Vale do Mucuri, em Teoflotone, homem morre a caminho do trabalho. A vítima foi perseguida e baleada. Criminoso, ainda está foragido. Na cidade de Nanuki, rapaz de 19 anos foi assassinado também por disparos de arma de fogo. No Vale do Jequitionha, acidentes são registrados na região. Entre eles, o que aconteceu na BR-367, onde uma idosa que estava nesse carro morreu. Em Governador Valadares, o descarte irregular ainda preocupa as autoridades e órgãos ligados ao meio ambiente. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record